Exatamente, boa noite pra você Fernanda, boa noite Magno, boa noite a todos que assistem o Goiás Recó. Eu queria demais começar o Goiás Recó nesse dia tão importante, tão especial. Dois anos depois, hoje dia 17 de março, exatamente dois anos depois do início da pandemia, a gente começa a sair talvez da restrição mais simbólica da pandemia, que era justamente o uso de máscara. Por enquanto parcialmente, digo isso porque como a gente está num ambiente fechado, a gente está aqui no Paço Municipal, porque lá fora já começou a cair uns pingos d'água, a gente tem que usar máscara, mas a partir de agora, a partir do momento em que o decreto foi assinado pelo prefeito Rogério Cruz, nos parques, a pessoa que faz atividade física nos parques, nas ruas, nas praças, enfim, na rua, no ar livre, no estádio de futebol também, você não vai precisar mais usar máscara. Isso foi possível por causa da vacinação, mais de 75% dos goianenses já tomaram as duas doses e também a queda nos números de casos, internações, enfim. A gente já começa a vislumbrar aí possivelmente o fim dessa pandemia que trouxe tantas perdas, tantos problemas para a nossa economia e também pelas pessoas, muitas pessoas morreram, ficaram doentes e estão com sequelas até hoje. Aqui do meu lado, o secretário municipal de governo, Michel Magu, ele que vai falar ao vivo com a gente porque é um momento muito importante, um momento muito esperado e que só foi possível porque a gente já consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo Henrique, boa noite Magno, Fernanda, todos que estão nos acompanhando na Record. É um prazer estar com vocês nessa noite e com certeza só foi possível por tudo que você falou, pelas mãos dadas, tanto do setor produtivo, da sociedade goianense, também do poder público que compreende, principalmente também pela sensibilidade do nosso prefeito Rogério Cruz, que com os dados, com a informação acreditando na ciência, a gente chega nesse momento, Paulo Henrique, podendo nos lugares abertos, com certeza não usar mais máscara, ter essa possibilidade, ter essa liberdade e voltar aos poucos ao normal. A gente sabe da importância para a sociedade de poder ter essa liberdade e o tanto que também a gente pode fazer isso para o momento oportuno. Tanto assim que a gente se vacia na ciência, igual o estudo da Varsóvia, que indica que menos de 1% da transmissibilidade da Covid se dá em locais abertos. Então, por isso, o prefeito Rogério Cruz, acreditando nisso, vendo esses dados, a gente hoje anuncia esse decreto que com certeza traz uma esperança de voltar ao normal. Foi uma medida pensada, porque foi debatida pela Câmara Municipal de Goiânia, o COI também, enfim, tudo foi passado por especialistas. Agora, a pergunta que todo mundo quer saber, e nos ambientes fechados? São Paulo hoje desobrigou nos ambientes fechados também, Brasília, Rio de Janeiro. A gente pode pensar que em breve isso pode acontecer aqui em Goiânia também? Bom, Paulo Henrique, primeiro você citou uma questão primordial, que é a compreensão da Câmara Municipal, o apoio dos vereadores, que foram fundamentais, porque foi uma construção de uma lei. A obrigação dos de máscara foi uma lei, agora a desobrigação foi também uma lei construída junto à Câmara Municipal, que são grandes parceiros do Paço Municipal, o Poder Legislativo, que a gente também tem que agradecer. Graças a eles que estão vivendo esse momento, que conjunto a gente pode chegar com certeza ao que você falou, em lugares fechados também está desobrigado. Nesse momento, não. Nesse momento, ainda nos lugares fechados, é necessário o uso de máscara ainda, conforme este momento, a gente ainda acredita que a gente precisa mais um tempo para desobrigar totalmente, inclusive em lugares fechados. Mas os indícios e os momentos e os números epidemiológicos nos permitem acreditar que vai ser logo, logo esse momento. Michel Magu, Secretário Municipal de Governo, uma boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Paulo Henrique, boa noite, Magno, Fernanda e a todos que nos assistem. Um prazer estar com vocês e me permitem fazer justiça antes de encerrar. Obrigado a vocês, da TV Record, por toda a informação, pela concisação do povo, que também vocês fazem um grande trabalho e graças a vocês a gente pode estar neste momento positivo. Isso aí. Fernanda Magno, olha só, eu prometo que amanhã, depois de dois anos, eu vou estar sem máscara no Goiás Record. Agora estou morrendo de saudade, enfim, eu acho que eu engordei, minha barba hoje está até um pouco maior, mas amanhã vai estar tudo certo. Suas fãs estão ansiosas por isso, viu, PH? Tira logo.